É isso aí, recebi uma pergunta aqui bem interessante, a pessoa tem dinheiro, tem uma graninha aí, ela tem alguns consignados, está no nome do marido, e o marido está querendo trocar de carro, que coisa, tem várias dívidas aí, vou tentar ajudar essa seguidora aí, tá bom? Vamos lá? Olha só, sempre que você tiver uma pergunta, você pode colocar aqui embaixo, no CAE Responde que eu respondo as perguntas, ou me mandar lá na caixinha, lá no Instagram, vai lá no Instagram, todo dia tem uma caixinha de perguntas, e eu sempre respondo com vídeo, e esse vídeo depois a gente faz um vídeo bem boladão aqui, tá bom? Vamos lá? Então, deixa eu responder a pergunta aqui dessa seguidora. A seguidora aqui é a Luciana, ela fala o seguinte, CAE, estou precisando de uma luz, descobri seu canal há alguns dias e estou gostando. Se você está gostando aí também do canal, deixa eu pegar uma denda aqui, se inscreva aí, manda um likezinho aí para a gente aí, já se inscreve, você vê que ela já está gostando. Estou com dinheiro guardado para quitar o consignado? Ela tem dois consignados no nome dela e um no nome do marido, não, quer dizer, desculpa, ela tem dois consignados no nome do marido, né, e um consignado no nome dela, tá? Então são dois aí, está pegando a renda dos dois, né? Está pegando a renda daqui, está pegando a renda de lá, tá? Aí ela fala assim que tem consignados de menores valores com juros maiores. É um adendo aí, sempre quando tem um consignado de menorzinho, às vezes tem um consignado de 5 mil reais, de mil reais, de 10 mil reais, até uns 15, 20 mil reais, a taxa de juros sempre é maior, tá? A taxa de juros sempre é maior, a taxa de juros do consignado, ela fica menor para consignados maiores, né? Então é natural isso acontecer, tá? Taxa de juros maiores e ela tem um consignado que é o maiorzão, que deve comer uma boa parcela, que está a 0,83, né? Olha só que interessante, deve ser um consignado antigo, porque hoje a taxa Selic, nossa, se fosse um consignado novo, ela ia pagar muito mais. Nossa taxa Selic hoje está pagando, né? Eu, assim, esse consignado com que os valores são maiores que a taxa Selic, eu acho que não compensa você quitar, eu acho que compensa você manter. Mas essa é uma situação atual desse vídeo, tá bom? E aí a dúvida dela é, quita os menores, né? Para sobrar mais salário, quer dizer, ela quitando, ela junta para quitar tudo, ela, aí já entra uma misturada, tá? Compre um carro à vista, visto que o juros do financiamento de veículos é maior. Meu marido está insistindo, né? Para comprar um carro. Olha só, isso aqui é um típico de problema que eu digo assim, é a confusão mental. Você quer resolver um problema e aí você, aí vem um marido, aí vem alguém, olha, né? Alguém ali com outra necessidade, com outro input, com uma outra mentalidade. Então, diferente, você quer sair das dívidas e alguém quer, não, quer trocar de carro. Cara, pensa o seguinte, você está com dívidas, dívidas é bloqueio de abundância, tá? Se você está devendo, você tem que o máximo possível preservar a sua segurança financeira. As pessoas, às vezes, já querem fazer outra dívida, querem comprar outro bem material. Carro é um passivo, ele é uma despesa para você, tá? Ele é uma despesa para você. Ah, quer trocar de carro, mas está com dívida. Então, aí já respondendo, o que é isso? Isso é uma confusão mental. Isso eu resolvo fácil durante a mentoria, que eu tento entender as necessidades. Então, se você tem uma confusão mental, o que eu recomendo para você, sempre pegar um consultor que converse com você, que entenda, que mostre para você, que faça as contas, que mostre o que é um passivo, o que é um ativo e que ajude você a escolher a prioridade, tá bom? Bom, nesse caso aqui, como eu não estou conversando com você, você não é uma cliente minha, o que eu recomendo fazer? Você conversar com o seu marido, conversar o seguinte, vamos botar o pé no chão. O que a gente precisa agora? Você tem um dinheiro guardado. Uma parte desse dinheiro não é para quitar dívida, uma parte é para a sua reserva de emergência, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês devem definir. E não é para comprar carro, é uma reserva de emergência. Por quê? Vocês fizeram dívidas um dia. Por que você fez dívida um dia? Porque você não tinha reserva de emergência. Ou porque você estourou o cartão, ou porque você aconteceu algo inesperado e você teve que fazer dívidas, tá? Então, uma parte desse dinheiro, eu não sei quanto, porque aí só conseguiria te ajudar dentro de uma mentoria, mas fica com esse input. Uma parte desse dinheiro fica aí para você realmente numa reserva de emergência. E a outra parte? A outra parte, o ideal é que você resolva aquelas dívidas. Resolva, quita as dívidas. Não adianta você querer quitar o consignado maior, porque você não vai conseguir com esse valor, né? E nem amortizar, porque esse solo não vai reduzir nada. Então, tenta quitar um consignado menor. Porque vamos supor, mesmo que descorte 100 reais na sua conta, cara, 100 reais continua sendo 100 reais. Então, você vai ter poder ali de ter 100 reais por mês, poder acumular e quitar os próximos consignados. Então, a prioridade aí é você escolher um consignado que você consiga quitar com uma parte desse dinheiro. Então, você vai lá e quita, se livra logo desse consignado, libera ali a sua folha, não pega outra dívida, pelo amor de Deus, assiste mais aqui o nosso canal, veja os nossos treinamentos. Inclusive, pessoal, inclusive é o seguinte, deixa eu dar um spoiler aqui. Quem comentar aqui, eu tenho um treinamento gratuito, oito chaves para sair das dívidas. É 100% gratuito, que a gente vai dar ao vivo. E se você aqui colocar aqui pelo menos 50 comentários nesse vídeo aqui, eu vou liberar o link, tá? Lembrando, tem que ter 50 comentários. Coloca aí, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, que eu mando o link depois para você, tá bom? Só um adendo aqui, um presentinho aí do CAE. Então, o que acontece? Tudo isso, essa coisa do seu marido insistir, é a mentalidade dele. Talvez você tenha que trazer ele para assistir alguns vídeos, trazer ele para assistir esse curso, trazer, né? Eu vou deixar uma playlist, inclusive, sobre consignados, que eu falo, né? Toda essa jornada, como que você vai negociar seus consignados, como que você possa ajudar. Vou deixar aqui no finalzinho, aqui desse vídeo, uma playlist, tá ligado? Ó, inclusive eu falo, né? Qual dívida pagar primeiro nessa playlist aí. Combinado? Combinado? Assiste aí, Maratona e o CAE aí, né? E, pessoal, tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou responder com o vídeo, com o conteúdo para vocês, tá bom? E nos deixe, se inscreva no canal, aqui, clica no meu rosto, a hora que ele aparecer aqui, clica ele aí, se inscreva no canal e vejo você no próximo CAE Responder. E aí, E aí, E aí, E aí,